A análise mais transparente, mais clara da jornada. O que aconteceu? E todos foram onônimos, que o juiz atuou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então, com muita vontade de falar, um pênalti que a gente viu hoje a equipe também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Gelapira, 120 dias. Então, quando a pita vem, quando a toa pita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Se quer dar amarelo. Se quer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou o amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árvores. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol, aí, está vendo. Então, altamente pressionados, altamente psicológicos, já chegando nos jogos. E que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árvores, ali, era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso. Nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, o que está no futebol brasileiro. É uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem para o jogo de hoje. Se quer achar...